Mas vamos lá, aqui é onde a gente começa a entrar no momento, assim, que é o ápice da história, né? Da polêmica, no mínimo, né? Da polêmica, assim, vamos lá, ele pega e começa a ganhar, levantar uma grana e ele faz uma proposta pra comprar? Como é que funciona isso? É, na verdade o que acontece, eles já tinham na cabeça deles que eles gostariam de vender eventualmente, e a discussão toda foi se eles iriam vender, pelo aquele valor, mais um royalty. Então eles queriam uma renda vitalícia por cada venda, e aí entra a discussão biográfica aqui, porque o Ray Kroc nunca fala disso, ele não cita essa discussão, que se royalties nunca aconteceu, e o filme fala que, na verdade, eles fecharam um acordo de aperto de mão ali, que, João, vamos fazer o seguinte, você me vende McDonald's, toda vez que eu vender uma batatinha, eu te pago um centavo, mas confia, tá? Esse é que foi o papo, mas não se sabe o que aconteceu de fato. É, o filme deve ter dado até, tipo, aquele romantismo que, como os irmãos, eles não cumpriram alguns acordos de boca, e o último acordo que ele fez foi de boca também, é que ficou no suspense se cumpriu ou não. Eu acho que isso daí é mais hollywoodiano. Sim, sim. Mas por que ficou no ar essa coisa da traição, se ele é um vilão? Porque imagina alguém que funda uma empresa, essa empresa se torna o maior restaurante de todos os tempos, Não, mas tem que calma, nessa época não era o maior restaurante. Não, 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 mas essa empresa vira, tem o sobrenome desse cara, aí você pergunta, quem é o fundador? Ray Kroc? E aí as pessoas começam a falar, cara, ele tomou esse upside todo dos irmãos McDonald's. Essa é a narrativa que se criou. Sim. Tanto é que quando o filme saiu, a esposa do, a viúva do Ray Kroc soltou uma carta falando que nada daquilo é verdade, que a história não é aquela, e por aí vai. Tanto é que no final da vida, o Ray Kroc, ele se torna um filantropo, ele investe muito em caridade, e por aí vai, entre outras coisas. Então não acho que ele era um cara do mal, tá? Assim, não acho que ele era um cara, haha, vou dar um golpe aqui. Realmente, haviam diferenças sobre o que deveria ser o McDonald's, velocidade de expansão, o modelo que o restaurante deveria seguir, eles entram em discussão até sobre como deveria ser o milkshake, entre outras coisas, e ele falou, a forma mais fácil é comprar. Aí ele fala, tá bom, eu te vendo, um milhão de dólares pra cada um líquido. Aí ele falou, é isso? Então tá bom. Aí ele começa a pegar empréstimo onde tem pra conseguir ele. Ele literalmente pega o máximo de empréstimo que ele conseguiria pegar só pra comprar os irmãos McDonald's. Não foi uma coisa que ele falou assim, toma aí um milhão de dólares. Era um dinheiro impossível na época pra ele. Tanto é que os irmãos McDonald's acharam que ele não ia levantar esse dinheiro, entendeu? Ah, foi um truco isso. É, foi um meio truco. Tanto é que o número é muito redondo, né? Você fala assim, um milhão de dólares pra cada um. Pro tamanho que era o negócio na época, ele comprou um bom valor. Agora, pro que virou depois, fica parecendo que, poxa, velho... É, mas aí, tipo assim, cara, poderia ser que o McDonald's tinha caído em ruína, entendeu? Tanto é que eles tentaram abrir depois um concorrente do McDonald's e não deu certo. Na onde dá a loja e não deu certo. Não, eu acho que assim, o João Branco é um cara super do bem, certo? Certo. Então, o João Branco vai julgar o Ray Kroc agora, tá? Herói ou vilão? Herói ou vilão por João Branco. Rapaz, a verdade por trás é o Ray Kroc. Não existe nenhum empreendedor, 100% herói ou 100% vilão, pelo amor de Deus, gente. Eu não conheço o Ray Kroc pessoalmente e eu imagino que ele deve ter tido momentos em que ele foi muito bem e momentos em que ele negociou lá com o sangue batendo forte. Inclusive, escutei um podcast muito legal de um sobrinho do Ray Kroc, que tá disponível. Olha só. E ele conta um pouco de histórias também de coisas legais e coisas não tão legais que ele fez. Ó, vou deixar a dica aí pra quem quiser depois assistir a um podcast em inglês chamado I Know A Guy, eu conheço um cara do Ed Potts entrevistando o sobrinho do Ray Kroc e ele conta histórias do tipo, o Ray Kroc, no ponto de vista dele, sobrinho do Ray Kroc, falou eu não acho que ele fez sacanagem com os irmãos McDonald's, ele não prometeu um royalty, pelo contrário, eles tinham um royalty até vender a operação, eles escolheram entre vender a operação e continuar com os royalties, eles tinham essa opção, eles preferiram vender. Mas eu já vi o Ray Kroc fazer coisas do tipo, ele conta, essa aqui vai pegar forte. Ele tinha a sua família na operação, ele tinha a irmã dele, o Ray Kroc tinha restaurantes, um cunhado, ele tinha mais familiares envolvidos no negócio. E um dia o cunhado dele teve problemas financeiros e precisou de um empréstimo e a hora que ele foi pedir pro Ray Kroc, ele falou não vou te dar nenhum empréstimo, mas eu compro o seu restaurante, que era o restaurante número um de vendas de toda a rede. E aí o cunhado se sentiu meio magoado, não vendeu, se lascaram lá, depois conseguiram recuperar, mas tem vários momentos e outras histórias de um cara que assim, era bom de negociação. Ele era um empreendedor clássico, cara, o cara passou por duas guerras, não era um cara que era soft, entendeu, talvez, alguma coisa também, a gente não pode ser anacrônico, julgar um cara que nasceu em 1902 com a cabeça que a gente tem hoje, entendeu, que tem ISD, não sei o que e tudo mais. Então esse cara passou por um mundo, ele passou por dificuldades e assim, durante a carreira dele, ele tomou muito ferro de muita gente. A primeira empresa que ele abriu, ele abriu com 60% do capital de outra pessoa, ele só tinha 40%, depois ele descobriu que ele tinha caído num golpe, porque na verdade ele queria a licença do Multimixer, a primeira empresa que ele abriu, 60% ele teve que dar pro ex-chefe dele, porque ele tinha licença. E aí o chefe dele falou, não, eu te vendo a licença, quanto que eu paguei? 6 mil dólares? Eu quero 60 mil dólares agora. E ele começou a fazer dívida atrás de dívida pra financiar isso. Então ele é um cara que também, durante a vida dele, ele sofreu muito na mão de outras pessoas, e aí às vezes ele se sente justificado, tô conjecturando aqui, justificado de, cara, eu sou um empresário agora também, eu também tenho que olhar pelos meus próprios interesses, entendeu, ele não era nenhum... bonzinho, fazendo caridade, não, ele era um homem de negócios, entendeu? Ah, mas eu vejo muito assim, cara, já pensou, sei lá, daqui a 15 anos atrás, você foi no interior e descobriu um quiosque de açaí, não existia essa parada de comprar açaí num copo, assim, você toma um, você fala assim, caramba, né, é genial, cara, com açaí assim, acessível e tudo mais. Aí você vai lá, na Dona Maria lá, e você fala assim, pô, Dona Maria, vamos franquear, ela não entende direito o que você tá falando, aí ela fala, Dona Maria, quer saber, me vende essa loja aqui por 300 mil reais o direito de usar o seu nome, aí você compra e depois você abre o Oakberry, aí o Oakberry vira o monstro que tem, patrocinando a NFL e tudo mais, e pronto, você é o vilão pra Maria? Pô, você deu 300 mil reais pra ela no lugar que não era nada. Mas muita gente julgaria que sim, entendeu, o dono da Victoria's Secret diz a lenda que ele suicidou depois que ele vendeu a Victoria's Secret, ele vendeu por mais de um milhão de dólares, mas depois virou um negócio gigantesco e, cara, ele ficou, nossa, eu perdi a oportunidade, mas ele não entende que talvez na mão dele não teria virado aquilo, entendeu, como não tinha virado, os irmãos McDonald's, eles tinham seis restaurantes, cinco franqueados e depois hoje tem 40 mil, entendeu. É, mas o McDonald's eu tenho essa visão, tipo, hoje eu consigo fechar o olho e imaginar que vai ter McDonald's daqui 50 anos, porque virou o que virou, provavelmente lá na época lá, se não tivesse tido uma estratégia boa, não ia ser nada, talvez. Eu acho que o outro fast food ia dominar o mercado, talvez nem existiria outro fast food, porque provavelmente inspirou todos os outros que nasceu depois. Então, na verdade, eles eram muito localizados, né, o McDonald's foi a primeira franquia de hambúrguer ou de fast food a ser realmente nacional, assim, tinha o cara que dominava o sudoeste, o cara que dominava o sul, o cara que dominava o norte, o cara que dominava o próprio Burger King, na biografia, ele fala que, assim, ele viu o sucesso do McDonald's e falou, cara, a gente é bobo, velho, a gente tá cobrando caro no hambúrguer, vamos cobrar mais baratinho, vamos fazer um hambúrguer mais simples e tudo mais, e aí começaram a vender milkshake por 12 centavos, que era o McDonald's, imagina, o milkshake era 12 centavos nessa época. Aí ele começou a vender, o milkshake era 15, e aí ele começou a vender, então, muitas desses se inspiraram no McDonald's. Tá querendo dizer que o Burger King copiou o McDonald's, Fernando? Não, jamais falei isso, né? Com as palavras certas? Jamais falei. Roubar de uma pessoa só é plágio, roubar de várias é inspiração. Não é copia não, é um cover. É um cover. Copia, mas não faz igual. A gente tá falando aqui de decisões, né, que a gente toma enquanto tá empreendendo, aí eu não posso deixar passar a oportunidade de falar que assim, gente, existem decisões que dão muito resultado, mas existem decisões que também faz a gente dormir bem ou faz a gente dormir mal. Então, eu não sei dizer se o Ray Kroc é um herói ou um vilão, mas acho que no lugar dele, talvez tivesse algumas decisões que eu tivesse tomado diferente, porque pra mim é muito importante chegar lá no fim da carreira e falar, cara, como é que foi que eu decidi isso aqui? Será que eu fui justo, né? Será que não valeria a pena, tipo, pra dormir tranquilo, bater lá nas irmãs, bater na porta dos irmãos lá e falar assim, cara, beleza, a gente não fechou esse acordo, mas ó, 1% pra cada, a vitalícia foi pra família. Mas cara, às vezes ele falava assim, eu dei um milhão de dólares pros caras, entendeu? Eu paguei bem pra caramba, os caras nunca iam ver um milhão de dólares na vida. Os irmãos nunca reclamaram, hein? É. Nunca reclamaram. Só que o negócio virou um bi depois. Então, mas é que tá um negócio, virou um bi por causa dele, entendeu? O negócio que você falou da Dona Maria. Ai. É tipo, sei lá, cara. Obrigado, só isso que você vai dizer. Pra deixar claro, essa é uma história comum no capitalismo. Sim. Então, a história do cara da KFC lá, ele também vendeu a empresa, o cara da BioX também vendeu a empresa, o cara da Wendy's também vendeu a empresa, então normalmente é natural que em algum momento o capital da empresa mude de mão e uma nova empresa vai gerir. Se você ficar com dor toda vez que vender um negócio e ele for bem gerir, imagina, por exemplo, você tá aqui no Grupo Primo, vocês são sócios do Grupo Primo, aí agora vocês vão lá e vendem suas ações por 10 milhões de dólares. Vendido. Nossa, perfeito. Vendido. E aí o Grupo Primo se torna a maior empresa da história do capitalismo, vale 3 tri. Você poderia estar valendo 200 bilhões de dólares. Você ia ficar assim, nossa, o negro deveria vir aqui e me dar mais um bilhão, né, pelo menos. Você não ia ficar com essas... Porque você fez a sua escolha, entendeu? É a mesma coisa. É. Um caso brasileiro aqui que não teve essa separação de não ter royalty, mas sei lá, lembra que a gente ia no Joy Juice lá no Itaim? Semenzato foi lá e comprou a rede e montou a franquia Green Joy. É. Green. Hoje tá gigante, né? Tá gigante, tem várias lojas e tudo mais. Tipo assim, pô, ele não foi um vilão. É, não é. O cara do Joy Juice, ele não ia ter capital. É o ativo. O conhecimento é pra expandir do jeito que o Semenzato tem pra fazer. O capitalismo, por presunção, ele sempre presume que a pessoa que tá pagando tá recebendo um valor equivalente ou maior do que a pessoa que tá recebendo. Então, se eu chego pro João e falo assim, João, compra essa água. Você quer comprar essa água por dois reais? E o João fala assim, significa que pra ele isso aqui gera mais que dois reais de valor e que pra mim gera menos de dois reais que valor. Se os irmãos McDonald's aceitaram um milhão de dólares pelas ações deles no McDonald's, significava que naquele momento eles acreditavam que o McDonald's pra eles varia menos de um milhão de dólares e pro Ray Crocker era o contrário. Então, isso é uma presunção. Será que eles tinham um no-compete? Não é. Não tinha porque eles começaram um novo restaurante. Será que os irmãos falam assim, cara, vamos pegar um milhão de cada aqui, a gente pega meio cada um, dá um milhão, a gente vai montar uma rede muito maior. Com certeza que tem um papo assim. Talvez eles podem ter essa pegada. Isso é uma coisa que talvez faria o próprio Ray falar assim, vou ajudar, é nada. Os caras vão, vou ajudar e depois os caras vêm e me quebram, entendeu? Então, a gente não sabe a história real, o que aconteceu depois, mas o que a gente pode dizer é assim, os irmãos McDonald's saíram muito bem da história, o Ray Crocker é o melhor, entendeu? Essa que é a história. O que eu vejo que é assim, cara, o mundo dos negócios não é nem uma questão de vilão. É lógico, que é o que o João falou, cara, tem gente que prefere dormir tranquilo e tem gente que, cara, quer ganhar, né, quer levar vantagem em cima de tudo. Mas eu acho que o mundo dos negócios, cara, ele é duro mesmo, né? Não é um negócio soft, não é... CNPJ não tem coração. Não dá, cara. Não tem muita amizade. Você vai escalando. A gente, por exemplo, aqui que está num momento de ir subindo cargos, né, eu e o Kaique aqui, a gente começou lá, estagiário e até um cargo de gerência, de gestor e tudo mais. Meu, você vai vendo que as notícias ruins que você vai ter que ir passando, elas são cada vez mais impactantes, os contratos, as brigas de contrato, elas são cada vez maiores, as conversas são cada vez mais cabeludas, então as coisas vão escalando num negócio do tamanho desse, né? Mas olha, gente, me permita ter uma opinião diferente. Fala, não, fala, por favor. O podcast só começa quando alguém fala assim, fala assim, eu discordo. CNPJ não tem coração, eu entendo essa frase, eu entendo que o mercado é duro, mas, gente... Isso não é uma disputa de quem fica mais rico na vida. Ah, não, bem legal. Não é. Você concorda. Então, assim, dá pra ter coração no trabalho, no negócio, até no marketing, tá? Então, não é uma disputa. Não, você pode ficar muito mais rico que eu, cara. Não tem problema, tá? Tá bom, fechado. CNPJ pode ter coração, porque é o seu coração que tá ali, cara. É porque eu gosto, a minha visão aí é uma visão particular minha. Eu queria contar uma curiosidade. Você sabe que o Ray Kroc foi pianista durante um tempo? Depois eu volto nisso. Mas o... A minha visão é a seguinte... Abre um... Abre um... Abre um... O que eu ia falar é o seguinte... Eu tento separar quem é o executivo de quem é o Fernando, entendeu? Porque isso é uma forma também de lidar com negócios. Se você ficar achando que o Fernando foi lá e demitiu outra pessoa, que o Fernando, às vezes, destruiu a vida de uma pessoa, o Fernando foi lá e comprou aquela empresa ali, ou fez uma estratégia que quebrou outra empresa e tal, você fica maluco. Então, eu tento separar bastante quem é o CEO da Stage, quem era o CMO da Exame e quem é o Fernando. E, às vezes, o CEO da Stage tem que tomar decisões que são necessárias pro negócio e que eu vou tomar da maneira mais humana do mundo, mas que elas são separadas daquela pessoa que eu sou em casa, que eu sou com a minha esposa, que eu sou com o meu cachorro, que eu sou com o meu futuro filho, porque, na verdade, é uma pessoa diferente. Eu tenho que tomar decisões diferentes em momentos diferentes. Então, eu já vi casos de empresários que vão lá, fazem um lay-off, entendeu? Pô, mas na PF, o cara vai lá e dá uma ajuda, porque são momentos diferentes, são pessoas diferentes. E essa separação, às vezes, é o que vai conseguir te manter numa sanidade e conseguir manter você nesse negócio por mais tempo, porque senão você vai se cobrar e se julgar o tempo todo. Quando eu falo que o CNPJ não tem coração, é que se você tomar uma decisão no CNPJ pensando emocionalmente, o que vai acontecer eventualmente é que a sua empresa não vai caminhar pra crescimento, pra growth, pra ser a melhor, pra ser a maior. E aí, o João fala, pô, eu não tô numa disputa de quem ser o mais rico, mas tem muita gente que tá. Tem muita gente que tá ali nesse jogo aqui pra vencer. E se o cara tá no jogo pra vencer mesmo, se ele quer realmente ter uma empresa à lá McDonald's, muitas vezes ele vai tomar decisões que, pô, se ele fosse só com coração, ele não tomaria. Como o Ray Kroc teve que tomar com os irmãos McDonald's. Deixa eu matar o Ray Kroc agora. Não, eu acho que é assim, ó, só pra ficar claro, o que a gente entendeu aqui, o Fernando é um vilão e o João Branco é um herói. É isso, é isso, é isso. E não vai conseguir... Se você tem uma escola de marketing, me aguarde, estou vindo por você. Cuidado, se tem um negócio meio local, meio mundano. Opa, Fernanda V4 Company aqui e se você é empresário, você frequentemente deve encontrar um problema, que é criar um processo eficiente, mensurável, previsível de adquirir e reter clientes. E por que isso acontece? Isso acontece porque a complexidade de acontecer isso é muito grande e não tem mão de obra qualificada pra fazer isso. Por isso que a gente, da V4 Company, criamos um produto que chama Estruturação Estratégica, que é um serviço que a gente vai estruturar, de fato, todo o funil de vendas da sua empresa pra vender mais na internet em apenas 45 dias. E eu vou te dar uma garantia irrecusável até o final desse vídeo. A Estruturação Estratégica funciona mais ou menos da seguinte forma. São sete entregas essenciais. A primeira é uma sessão de raio-x, que é uma consultoria pra identificar as oportunidades de crescimento do seu negócio. A segunda é uma análise científica do mercado. A gente vai fazer um estudo minucioso do seu mercado pra descobrir como que você pode gerar mais valor. A terceira é um estudo de potenciais internos. Então a gente vai fazer uma análise dos pontos fortes do seu negócio e do seu produto. A quarta é um planejamento estratégico de marketing, que vai ser um verdadeiro plano tático de marketing personalizado pro seu negócio e pra sua realidade. A quinta vai ser um playbook operacional, que vai ser um manual de execução detalhado pra garantir que você não vai errar em nada do plano aqui. E a sexta é uma presença digital 180, que é uma análise técnica de todos os seus canais de comunicação pra descobrir como que é a melhor forma de utilizar eles. E por último, e a sétima, é o programa de decolagem, que é o acompanhamento pra garantir a implementação correta desse plano que a gente vai criar pra você. Lembrando que essa oferta é exclusiva pra empresas que já faturam acima de 100 mil reais por mês. E ó, só por você estar assistindo esse vídeo, você já ganhou um desconto de 900 reais nesse serviço. E agora eu tenho uma proposta irresistível pra você. Se ao final dos 45 dias que a gente criar esse plano, você não estiver satisfeito com ele, a gente devolve 100% do seu dinheiro e a gente continua amigo. Agora, como é que eu faço pra aproveitar essa oportunidade? É só ir lá no Instagram da V4 Company e digitar a palavra batata ou escanear o QR Code que tá aqui na sua tela. Te vejo na estruturação estratégica e bom podcast! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!